Me chamo Igor, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, praticamente comecei o curso ao mesmo tempo que comecei a atuar como advogado. Atualmente, eu estou com uma posição jurídica de uma empresa, concomitantemente com a advocacia, né? Os nichos nos permitem isso, né? Eu não tinha nenhum conhecimento breve sobre marketing jurídico, sobre gestão, gestão de escritório, gestão de tráfego, né? E aí o Vinícius foi aquele grande impulsionador, né? De mostrar que é possível a gente ter uma atuação de forma estratégica, né? E auferir lucros e uma vida melhor através da advocacia. Ele abriu a conta brancaira, ele abriu os processos. A gente sabe, os processos judiciais são públicos, né? A gente pode ir lá validar aquilo que ele está falando. Então, realmente, eu vi verdade nele, né? Foi diferente do que eu via dos demais gurus da internet, que a gente vê que é muita teoria e pouca prática, né? E pouca validação, de fato. Com o Vinícius eu vi que era diferente. É completo, assim, desde a parte técnica do direito material ou direito formal, mudou completamente a minha visão sobre a advocacia. Desde os dois primeiros meses do curso, eu já consegui ter o retorno do valor investido. Então, aquilo ali, pra mim, era algo inacreditável, né? Eu jamais imaginava um curso que eu parcelei em tantas vezes, em dois meses eu conseguiria ter esse retorno já financeiro. E é aquilo ali, é botar a máquina pra jogo e a gente vai aprendendo. Eu junto tudo e calculo 55 mil reais já, até agora. E aí E aí E aí E aí